Olá, meu querido e minha querida, um excelente dia para você, uma semana abençoada para todos nós. A deputada federal do PDT, Tabata Amaral, apresentou um projeto de lei. E esse projeto de lei, ele visa o retorno do valor de 600 reais para o auxílio emergencial e que também duas pessoas da família tenha direito de receber o auxílio emergencial. Vocês sabem que foi estabelecido o valor do auxílio emergencial 2021 no valor de 150 reais para aquela pessoa que mora sozinha, de 250 reais para apenas uma pessoa que compõe o grupo familiar e de 375 reais para a mãe solo. Tabata Amaral, então, propõe que o valor volte a 600 reais e que duas pessoas da família tenha direito de receber como era antes, tá? E que a mãe solo tenha direito de receber duas cotas, tá? E é interessante o projeto de lei dela porque ela apresenta fonte de custeio. Ela apresenta de onde pode vir o dinheiro para a implementação dessas alterações, voltando o formato de 2020 do auxílio emergencial, o auxílio emergencial inicial ali. Ela apresenta algumas fontes de custeio. Isso é importante por quê? Porque a PEC emergencial, que foi aprovada mês passado, para o outro mês, ele estipulou um teto, né? Em que não poderá ser gasto mais do que 44 bilhões de reais para o pagamento do auxílio emergencial. Então, nesse projeto dela, ela apresenta a fonte de custeio. E mais do que isso, ela sabe que Arthur Lira não vai colocar, provavelmente não vai colocar a medida provisória 1039 em pauta, né? Porque se a medida 1039 for colocada em pauta, tem mais de 280 emendas ali, tentando o retorno dos 600 reais. Mas para que isso ocorra, a medida provisória tem que ser colocada em pauta. E quem coloca ou não em pauta é Arthur Lira, que é o novo presidente da Câmara de Deputados Federais, que foi apoiado pelo presidente Bolsonaro, cuja assinatura está na medida provisória 1039, é a assinatura de Bolsonaro. Então, muito provavelmente, Arthur Lira não vai colocar em pauta a medida provisória 1039 com o risco ou com a possibilidade do retorno dos 600 reais, acatando então uma das emendas ali propostas pelos deputados federais. Diante disso, o que que Taba Tamaral fez? Apresentou um projeto de lei avulso. Um projeto de lei avulso, apresentando inclusive a fonte de custeio. Esse projeto de lei vai ter que ser analisado por uma comissão para depois poder ir a plenário, tá? Só que tem um porém. Para que ela seja colocada em debate no plenário, é preciso também da chancela e da anuência do presidente da casa, do presidente da Câmara de Deputados Federais, Arthur Lira. E isso pode ser difícil. Mas eu trouxe o projeto dela porque é interessante que ela apresentou a fonte de custeio. Ela colocou, por exemplo, a suspensão das isenções dos tributos para grupos de alta renda, que ganha ali mais de quase 40 mil reais por mês reconhecidos pelo imposto de renda. Que essas pessoas, então, têm a suspensão da isenção de tributos. Isso ia trazer uma economia de 40 bilhões de reais no projeto dela. Outra situação seria a suspensão da deduções com saúde e educação para esse mesmo grupo de alta renda, que traria também uma economia de 5 bilhões de reais. Além disso, ela coloca também a redução temporária ou parcial de incentivos e benefícios de natureza tributária, creditice e financeira. Também para o grupo de alta renda, o pessoal ali que ganha quase 40 mil reais por mês. De modo que isso ia trazer uma economia de 25 bilhões de reais. Só esses três ambientes em que o governo federal poderia agir traria uma economia de 70 bilhões, mas ela apresenta outros também ali no seu projeto de lei. Então, o que a gente percebe é que o governo federal parece que não tem muita coragem de mexer em quem realmente tem, de tirar de quem tem para dar para quem não tem. Enquanto isso, fica flexibilizando direitos trabalhistas, fica realmente dificultando a vida dos aposentados, dos pensionistas, daquelas pessoas que procuram o LOAS, o benefício de prestação continuada, que as regras só têm dificultado, dificultou pela medida provisória 1024, dia 31 de dezembro do ano passado, em questão da renda. Então, uma série de situações que está dificultando sempre para o lado mais fraco, para o grupo mais hipossuficiente financeiramente, financeiramente, mais vulnerável socialmente, enquanto a elite do país, até o momento, não tem sofrido, né? Não tem, assim, sentido em pele, né? Aquilo que nós temos sofrido. Eu fui abastecer o meu veículo, gente, eu fiquei abismada. Um absurdo, quase seis reais um litro de gasolina. Uma situação muito grave. E quando eu digo gasolina em si, essa situação não é só no meu bolso que está pesando, não. Quando a gasolina está alta, tudo aumenta, o frete aumenta, alimentos aumentam, tudo no país aumenta. E situações básicas que podem estabelecer ou não uma vida digna de uma pessoa. Então, são situações muito sérias e que têm que ser vistas. Tem que ser vistas. Além disso, a vacinação em massa da população é necessária para que possamos ter chance e possibilidades reais de um retorno à normalidade dentro do possível. E tudo isso tem que ser implementado pelo governo federal. E eu digo isso não é porque o governo Bolsonaro, fosse o governo Lula, fosse o governo Dilma, fosse o que fosse, gente. Tem que ser implementado ações efetivas no sentido de minimizar o sofrimento daqueles que mais sofrem, que é o desempregado, que é o informal, que é a pessoa pobre, que é o aposentado, que é o pensionista. E para isso existe uma série de medidas que poderiam ser adotadas, mas que existe uma leniência, uma omissão, uma amorosidade nessas ações que me deixam, assim, chateada. Chateada. Antecipação do 13º já deveria ter sido implementada ou já formalizada. Uma liberação de uma nova cota de saque do FGTS emergencial. Mas, enquanto isso, nada. Pelo contrário, até o PIS, ano base 2020, foi suspenso o pagamento para esse ano. Não vai ter pagamento de PIS para você, trabalhador, que teve como ano base 2020, trabalhou em 2020 com carteira assinada, com pelo menos cinco anos de registro no NIS, que ganhou pelo menos ali uma média salarial de no máximo dois salários mínimos, que agora teria direito de receber o PIS a partir de julho. Não vai receber. O governo federal suspendeu. Só vai ser pago, segundo o governo federal, o ano que vem. Então, são uma série de situações que agrava ainda mais o sofrimento daquele que já está em um ambiente difícil, de maior dificuldade. E, infelizmente, é essa a situação. E projetos como esse, da Tabata Amaral, será que vai andar? Será que ele vai ter andamento? Ou será que eles vão pegar um projeto desse, enfiar debaixo do braço, ou colocar na gaveta e esqueçam? Falta prioridade. Falta vontade política. Porque fonte de custeio, se quiser, tem de onde cortar. E não é do mais pobre. Não é. Tem de onde cortar. Mas, para isso, precisa de sensibilidade, precisa de coragem e precisa ter a população mais carente, que mais sofre, como prioridade. E o que você acha? Vai andar esse projeto? Conta para mim o que eu quero saber. Fala para mim o que eu quero saber. Porque, assim que possível, eu vou olhar os comentários, vou dar o feedback. É muito importante o seu comentário, a sua integração aqui nesse ambiente comigo. Tá bom? Compartilhe esse vídeo, que é importante também. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.